Nós te conhecemos na festa do imigrante, né cara? Como é que tu tem ido na festa do imigrante bastante? Inclusive, teve um vídeo teu que viralizou que tu pegou o tamanco da tua alma emprestado pra ir pra festa do imigrante, certo? É. A Roma tá um pouco braba porque eu peguei o tamanco dela pra ir sábado na festa do imigrante. Ela quer me dar uma sua vara. Eu quero saber quem que comeu o tamanco pra ir na festa do imigrante. Não, eu não, eu te descanso. Roma, que... Toma, Roma. Ai, tu... É, tu quer correr o quê, ó? E esse tamanco eu tô usando hoje, ó. A Roma não fica braba se usa o tamanco em casa, né? Mas daí, como é que ela é daquela salemão antiga, ela ficou braba porque eu fui na festa do imigrante e daí ela falou que ia gastar demais o tamanco eu andando lá no calçamento da cidade. Roma, esse tamanco é da senhora ou é do Loli? É meu. É? E ele fala que é dele? Não, é meu. Sem vergonha, né? Sem. E ele dá muito trabalho, Roma? Dá. É? Ele é pronto a todas. E a vara é pra dar? Dá. De que que é essa vara? E ela...